Música Cairala Sanan Guzmão acompanha-se Francisco Calbordelain, finalizando a inaugura clínica no Campo Futsal Ronaran Cairala, na localização da aldeia Dair, posto administrativo Maubarang. E a cerimônia de inauguração de Cairala Sanan Guzmão, que na comunidade aldeia Dair, lhe foi ensaiada e utiliza o fato de que não rodeia, no labelo só foi Arbirun. Não joga nem, mas o Campo nem menina, nós ando mais traga, nós mais só é forte, só é forte, só é forte, isso outro vou ter nem, fila para uma, nem a Nessim, nem a Nessim, nem a Nessim, melhor nem. Cuidado, entrega para ele, tem que ir cuidar do rodinha. A má, pá, a sina, quando lavada a sina, mas joga nem, só é plástico, só é fora, arbirun, fila para uma, na Liga Vojama, passa a sina, e não, nunca toma caralho. Obrigado, apá, lá na rua um bote, e não é mancante, precisa, e a comunidade toma, ajuda malo, e sair daqui também, e da fora, e a clínica, falta material, ruma, mesa, saída tam, saída tam, e vermelhos, quando torce, não é, 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 Adela Sanan Guzmangmos, agradeço, batimoruan SIRNB, e hakbit, tamba bela apoia, comunidade NB precisa, no actir, princípio, fraternidade humana. Líder nacional de Mós, foi apoio material de esporto, bafoençai SIRAM, no sejaremos facilidade, bafoençai SIRAM, no ne, bela halo atendimento, bafoençai SIRAM. Jimmy Fernandes, Juviel da Costa, GEMEN. A CIDADE NO BRASIL, a CIDADE NO BRASIL, Obrigado.